Mensagem do Ítalo, qual anabolizante que afeta menos os rins? Já tive nefrite por IGA, tenho vontade de ciclar, mas tenho medo. Malho desde os 17 anos, hoje eu tenho 30. 1,78m, 86kg com 9 de BF. Ó, eu vou, antes de passar a bola pro Camins, que é o especialista, eu vou dizer uma coisa. Cara, eu morro de medo de problema renal. Não sei se é porque eu trabalho numa indústria farmacêutica que fabrica uma série de princípios ativos pra paciente dialítico. Paciente dialítico é o paciente que participa diariamente, ou quase que diariamente, do processo dialítico, que é o processo de hemodiálise. E é muito triste ver as pessoas fazendo hemodiálise. Na verdade, elas estão sobrevivendo. Porque tem pessoas que diariamente precisam fazer algo muito triste. Então, se você tem um problema renal, ou tem um histórico de problema renal, cara, eu traria apenas a minha saúde pra perto de mim. Porque shape sem saúde... Cami, na verdade, os hormônios esteroides são os que menos agridem o fígado, não é verdade? Os rins, não é verdade? Sim. Salvo de uso oral, né? É perfeito. Então, assim, vou colocar aqui... Não vou falar o nome, mas eu tenho um paciente que virou um grande amigo meu. Que... Ele perdeu os dois rins. E hoje ele vive com um rin que foi doado por um colega de treino. Que competia e nunca mais vai competir porque teve que doar um rin. Cara, o amigo dele foi tão amigo ao ponto de doar um rin. Exato. Que amigo, hein, cara? Eu já vi amigo emprestar dinheiro. Eu já vi amigo emprestar o carro. Não, e o cara era atleta. Ele decidiu nunca mais competir pra salvar a vida do amigo. Nobre. Nobríssimo. Nobre. Meu... Um irmão evangélico da igreja. Então, foi uma coisa assim... Não importa, mas é um baita amigo, cara. Um baita amigo. E aí, o que acontece? Hoje, esse paciente, a gente faz uma TRT. Ele usa testosterona, que a produção dele, devido a muitos anos de uso de esteroide, não é legal. Produção natural. Então, ele faz uma TRT Plus. TRT Plus. Plus. Mil e pouco de texto. E nenhum problema. Ele pratica? Ele treina? Treina. Tem um shape legal. Detalhe... Uma pessoa vive bem com o rin, Kami? Ou inspira cuidados? Muitos cuidados. Exame mensal. Cuidado. É. Assim. Agora... Tem algum cuidado com a ingestão de proteínas? Não. Então, esse mito nenhum médico pega. Agora... Vamos ao motivo dele perder ambos os rins. Antiinflamatório pós-treino. Como assim, cara? Tipo esses Dorflex da vida? Exato. Então, treinava pesado, ficava com dor antiinflamatório. É sério? Treinava pesado, ficava com dor antiinflamatório. Então, ele não estava ligado na hipertrofia. Era um atleta de força. Não. Um atleta de bodybuilding mesmo. Mas a questão é, ele não queria sentir dor. Então, ele ferrou com aines. Então, antiinflamatórios não esteroidais, que são os mais comuns. Foi ibuprofeno. Isso aí, ele perdeu os rins tomando antiinflamatório. Meu Deus. Ou seja, o medicamento mais besta. Sim. E ele descobriu, assim, ele foi fazer um exame e a médica começou a chorar na frente dele. Falou, não era pra você estar vivo. Quando viu o exame do cara, era uma coisa assim, eu não lembro o valor. Os néfrons tinham tudo embora. A creatilina era tipo 30. O bagulho absurdo, assim. E aí, disso, ele já foi internado e já foi, fez um tempo de hemodiálise até receber a doação. Então, assim, pessoal que a gente fala de no pain, no gain, é verdade. O cara que treina e não quer sentir dor muscular e que toma antiinflamatório, está se colocando num risco muito alto. Eu tenho um relato pessoal disso aí. Meu ex-cunhado, minha irmã foi casada com ele durante sete meses. E ele morreu por causa do dor flex. E aí deu um inquérito, parada... Quando tu para, os rins. Ela chega em casa e ele estava já duro, parado lá no chão morto. O que aconteceu? Ele sentiu uma dor de cabeça, ele tomava, ao invés de tomar uma, ele tomava três dor flex. De uma vez, assim. Para parar rápido, porque ele não suportava a dor. E ele frequentemente fazia isso? Direto. Sim. Aí, chegou uma hora, com sete meses de casado, minha irmã foi jovem. Caramba. Mas isso, para a galera entender, tá? A culpa não é do dor flex, a culpa não é do cataflano, a culpa não é do ibuprofeno, porque são medicamentos que são profundamente eficazes para uma situação terapêutica. A culpa é porque hoje, aqui no Brasil principalmente, existem medicamentos muito acessíveis, né, Camille? E por isso que nos Estados Unidos você não consegue comprar isso. Não, mas lá esses... Consegue. Você consegue o Dorflex? Consegue. Ibuprofeno você também consegue, né? Consegue. Mas alguns anti-inflamatórios não. Alguns não. Tipo o Fenaco, por exemplo, você não compra. Mas é engraçado, porque nos Estados Unidos é assim, o que é venda livre, é livre pra caralho. Tipo assim, tem no posto de gasolina. Exato. Tem no posto de gasolina. E melatonina você vê ali no balcão. Tipo foda-se. É liberado. É liberado. Mas a questão aqui é o mau uso do medicamento. A automedicação. Não é porque a venda é livre que ele não tem colateral. Então assim, a mesma coisa que acontece pra você, um ibuprofeno pro rim, se você tomar 5 paracetamol, você tá fodido, cara. Vai ter uma hepatite e vai pro hospital. Então assim... Dando hepático ferrado. Ferrado. É por isso que eu costumo dizer pras pessoas que os esteroides são a classe de medicamento mais segura do mundo. Porque a pessoa erra a mão tomando 10 vezes a dose. E não se ferra. E não vai morrer. Entendeu? Ele vai ter problema a longo prazo. Mas se você for mulher, você vai se fuder. É sempre bom diferenciar isso. E não vai morrer.